Se você me enlou e também, se não me superar, fez Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você, não tem trabalho, lenha Põe um beijo na boca, mas não vem nada, acabou, foi papo Esquecer você, não tem trabalho, lenha Põe um beijo na boca, mas não vem nada, acabou, foi papo E o jogo virou papo, coração superou papo Nunca mais aqui quem sofria na boca Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Vapo, 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 vapo Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você, não tem trabalho, lenha Põe um beijo na boca, mas não vem nada, acabou, foi papo Esquecer você, não tem trabalho, lenha Põe um beijo na boca, mas não vem nada, acabou, foi papo Foi papo, e o jogo virou papo, coração superou papo Quanto mais aqui quem sofria na boca Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau Vapo, 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 vapo Quanto mais aqui Nossa Senpa Ammas Irmãos Ammas A CIDADE NO BRASIL